Fala galera, no canal Minha Palpites, vamos a mais um vídeo aqui de palpites de futebol para este domingo, dia 1º de setembro de 2024 O ano aí tá entrando em mais um mês aí, então é importante você estar aí, que você gosta desse tipo de conteúdo Ter os palpites, as melhores análises pra você tá fazendo sua entrada Então se inscreva aqui nesse canal Minha Palpites Trazemos todos os dias, a gente sempre tá trazendo conteúdo pra vocês aí, beleza? Quem quiser, temos o grupo no Telegram, ajude a gente a crescer mais no Telegram E também aqui no Youtube, lá é o modo Betis, mais Betis, além dos nossos bilhete próximos Então é importante, se você gosta de ter, vir mais Betis aí, entrar lá no grupo do Telegram, beleza? Então sem mais enrolação, vamos aos jogos, tem muitas partidas aí pra acontecer nesse domingo, beleza? Primeiro jogo aqui é Celtic e Rangers pelo Campeonato Escocês Aqui pra mim é um clássico, mas eu gosto de dupla chance para o Celtic O Rangers é muito freguês do Celtic Nos últimos jogos aí já tem 14 jogos, se eu não me engano, que o Rangers não vence jogos contra o Celtic Quando os últimos 14 venceu somente um Então não tem onde correr dupla chance pro Celtic, o mercado de cartões pode ser interessante no ao vivo, beleza? Sugestão de placar exato, 2x1 Chelsea e Crystal Palace pela Premier League Aqui é um jogo que o Chelsea tem ampla vantagem em cima do Crystal Palace Tem muitos jogos aí de vencibilidade E inclusive com vitórias, tá? O Chelsea costuma vencer o Crystal Palace E o Chelsea, na minha opinião, tá no melhor momento O Crystal Palace precisa melhorar bastante aí no campeonato E o seu elenco, e pra mim aqui é a vitória do Chelsea Sugestão de placar exato, 3x1 Newcastle e Tottenham, promessa de grande jogo aí Jogo entre duas equipes que tem ataques poderosos E eu gosto desse mercado de ambas marcam o mais de 2 gols e meio E a sugestão de placar exato, 2x2 Vamos agora para o Brasileirão, às 11 horas Tem o Cruzeiro e a Teste Goianiense O Cruzeiro briga na parte de cima da tabela Enquanto a Teste Goianiense é o último colocado da competição Aqui, se o Cruzeiro quiser alguma coisa a mais no campeonato brasileiro Precisa vencer a Teste Goianiense em casa O Cruzeiro não vem no bom momento Mas na minha opinião é melhor do que a Teste Goianiense E deve vencer mesmo com dificuldade O time Goianiense Sugestão de placar exato, 1x0 para o Cruzeiro Também às 11 horas temos o Grêmio e o Atlético Mineiro Jogo aqui de reestreia da Arena do Grêmio A casa vai estar cheia E vai afetar o Atlético Mineiro que não inspira confianças Então a gente analisou aqui e viu Que o melhor seria o empate anula do Grêmio Beleza? Sugestão de placar exato também, 1x0 para o Grêmio Agora vamos ao campeonato holandês Tem os PSV enfrentando o Eagles Aqui, sem enrolação PSV para vencer no primeiro tempo E também, over 2,5 gols O PSV já tem 15 gols aí na competição É um time com ataque muito poderoso E a minha sugestão de placar exato, 4x1 O Neider e o Liverpool clássico na Inglaterra O Liverpool vem jogando muito bem Já o United é aquele United de sempre Oscilando bastante O Ten Hag não consegue extrair mais nada desse time aí Na minha opinião Então aqui eu vejo favoritivos do Liverpool Porém, meu palpite vai ser o Liverpool para marcar E a sugestão de placar exato 2x1 para o time do Liverpool Na República Tchega temos Slavia Praga E enfrentamos o Pardubis Aqui é Slavia para vencer no primeiro tempo Beleza? Sugestão de placar exato 3x0 Baia de Munique enfrentando o Freiburg pelo Campeonato Leibon O Bayern começou estreando com dificuldades Porém, venceu E o Freiburg venceu de virada O Stuttgart ganhou o Freiburg que é um time ok ali Bom, costumam brigar ali na parte de cima da tabela Mas jogando em casa, creio que o Bayern seja o favorito E pra mim aqui é o Bayern para vencer Sugestão de placar exato 2x1 Pelo Campeonato Francês temos o Lille enfrentando o PSG Jogo aqui pra mim e pra ambas as equipes marcam Nos últimos 4 partidas entre eles A gente viu esse cenário O Bayern jogou em meio também Gosto bastante pra colocar no bilhete Sugestão de placar exato 2x1 para o PSG Juventus e Roma clássico italiano A Juventus vem jogando muito futebol Enquanto a Roma acabou ainda não vencendo na competição Perdeu de virada jogando em casa Para o Empoli que vai brigar na parte de baixo E aqui, pelo bom momento da Juventus Eu gosto do dupla chance Para o time de Turim Sugestão de placar exato 1x0 Corinthians e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro Jogo aqui de difícil análise Porque o Corinthians vem num momento bem ruim E o Flamengo vem com um momento com muitos desfalques Porém, o provável Flamengo é um time muito bom Muito interessante E aqui não vou me envolver em mercado de resultados E sim mercado de gols O mar de um e-mail Pela necessidade de ambas equipes Sugestão de placar exato 1x1 Real Madrid-Bets Real Madrid tem decepcionado aí Já tá 4 pontos de diferença do Barcelona O Barcelona vai jogar nesse sábado Aqui no momento que eu gravei o vídeo Ainda não tá jogando Mas vai jogar e pode abrir mais vantagens Se o Real Madrid quiser Vencer todos os títulos Como é a meta do Real Madrid Pra essa temporada Precisa vencer o Beto Jogo ali em casa Meu palpite Vitória do Real Madrid Pegarem essa vitória no ao vivo Tá? E sugestão de placar exato 2x0 Atlético-Coronais Palmeiras Jogo aqui Que costuma pegar muito fogo Em questão de mercado de cartões A minha análise aqui Pra esse jogo É um over 4.5 cartões O hábito é o Braulio O hábito que solta muitos cartões amarelos E os jogos entre as equipes Nos últimos 8 e 6 Tivemos até expulsão Então eu gosto desse cenário de over 4.5 cartões Sugestão de placar exato 1x1 O Fluminense São Paulo No Maracanã Aqui o São Paulo Não vem muito bem Vem no momento de oscilação Joga melhor em casa Perdeu o primeiro jogo Primeiro jogo da Copa do Brasil Não vem no momento tão bom O Fluminense já tem a baixa do André Foi pro Wolverhampton Então vai ser com certeza um time diferente Mas eu gosto Desse dupla chance do Fluminense Mas o meu principal palpite É o menos de 3.5 gols Sugestão de placar exato 1x1 Juventude e Inter Joga aí um clássico gaúcho As duas equipes duelaram pela Copa do Brasil Juventude levou a melhor E agora voltaram Voltarão a se enfrentar no Brasileirão Aqui eu vou buscar mercado de gols Os últimos jogos dessas equipes Têm sido gols Até ambas marcam Quem for mais ousado Mas eu vou preferir mercado de gols Mais de um gol e meio Bragantino e Bahia Mais de um gol e meio também E duas equipes aí Que precisam vencer Bragantino pra sair da parte de baixo E o Bahia Pra se manter entre os G6 E pra finalizar a vitória em Vasco Outro jogo também aqui Que analisamos e vimos O melhor cenário É o mercado de cartões Ambas as equipes receberem Dois ou mais cartões Sugestão de placar exato 1x1 E com isso finalizamos esses jogos Tem muitos jogos aí No dia de hoje Vou deixar pra vocês Dois bilhetes prontos E também o nosso bingo Tamo junto Forte abraço Até a próxima Valeu